E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez, galera, estamos aqui com um jogo chamado Cat Simulator Ou é Cat Life Simulator? Acho que é Cat Life Simulator Mas enfim, vai estar na descrição do nome do jogo aí Galera, a gente tem que viver a vida de um gato aqui, então bora começar, beleza? Tep-tep, pra fazer o seu gato crescer, então vamos clicar aqui Isso aqui é um feto de um gato, no 100% A gente pode escolher aqui se ele vai ser macho ou se ele vai ser fêmea Bom, vou escolher aqui, eu não sei se vai ter diferença na história Então você que for jogar, escolha diferente do que eu escolhi aqui, beleza? Eu vou escolher aqui fêmea E agora vamos... Que isso? Gente, olha isso, o gatinho nasceu aqui ao vivo Meu Deus, o carro ali no... como é que chama? No ferro velho capotado O pneu quase acertou na gente aqui Eu não consegui ler o que eles falaram não Eita! Gente, que história triste logo assim de começo É premonição isso? Consegui escapar do pneu, mas não consegui escapar do carro todo Meu Deus, se bem que isso aí era minha mãe, né? Eu sou essa gatinha aqui Porque eu escolhi fêmea Eu sou uma gatinha Tá, a gente aqui tem que escolher duas opções Leite, que seria a opção do mal aqui, né? A opção ruim Ela vai, tipo, querer leite aqui na hora que a mãe já tá quase sem vida E chorar Oxi, gente, vamos chorar, né? E conseguimos aqui passar a primeira missão, pessoal Porém, pessoal, eu voltei aqui porque eu tive uma ideia Uma vez eu gravei um jogo que muita gente pediu pra eu fazer as coisas ruins Ah, mas por que vai fazer as coisas ruins, né? Se é uma pessoa ruim Não, pessoal, é só pra ver o que acontece Porque eu sei que a maioria das pessoas gostam de ver coisas do bem Então, né? Vamos deixar esse vídeo aqui mais interessante Eu vou tentar fazer todas as escolhas que não são boas, tá? Você faça sempre o contrário que eu fizer aqui, beleza? Então, vamos escolher aqui a opção da esquerdinha aqui do capetinha Meu, que a gente veio numa loja de leite Agora que eu vi ali atrás, ó Então a gente veio tentar pegar leite Aí meio que, né? A gente deu as costas aqui pra nossa mãe Ah, tá aqui não Pegou leite aqui, mas tá do lado dela ainda Então não é uma opção ruim Porque tem a opção de chorar e a opção de pegar o leite ali Chorar não ia pegar o leite Pegando o leite aqui eu posso beber o leite enquanto eu choro Sei lá Os dois lá foram um great job Então não foi a mesma coisa ruim Beleza Ih, tá com sono Ah, onde é que eu vou dormir? Você é um gato No caso é uma gata, né? Você pode dormir onde você quiser Ia subir nos prédios Uma lixeira ali, ó Então as opções aqui são Dormir no carro ou na lata de lixo Por que que a lata de lixo é a opção boa do bem E o carro é a opção ruim? Sendo que eu não vou roubar um carro Eu sou um gato Mas vamos lá, escolher o carro Será que é o de dormir embaixo? Porque isso é perigoso Isso aqui é até bom pra alertar Não, é em cima Opa! Aqui tem que tomar cuidado, né? Sempre que for sair com o carro num dia frio assim Olha o cara Oxi, qual foi, moço? Ué, cara E foi pra lixeira Mas quando geralmente vai sair com o carro em dia frio Os cachorros, né? Os gatos gostam de ficar ali embaixo Porque é mais quentinho, né? Também perto do motor Quando o carro, enfim Acaba de desligar ali Vai ficar um tempinho aquecido ainda Então é uma bastante cuidado pra sair, né? Não passar por cima de nenhum bichinho Mas, ó Consegui passar de qualquer forma Então as duas opções funcionam Não tem uma opção ruim mesmo Uma opção boa Eu não entendi essa do carro Tipo, pfff Do carro ali não era a opção Que ia me deixar um gato do mal Ó, apareceram ali mais gatinhos Tem um outro ali Sou eu? Esse daqui que tá mexendo no lixo Não, eu sou o que tá com leite aqui Apareceram mais esses três Ai, porque ele era um cachorro Eu não entendi Correr pra cima do cachorro Será que esses gatos querem me atacar? Ou correr pra cima do carro? Eu vou pro carro Você não escolheu essa opção aqui, pessoal Ih! Caramba! Olha! E o pé da moça ali embaixo Vocês viram? Ai! Ela dando tchau pra eles Falou, seus otários Até nunca mais Aí o carro para O carro parou Eles vão vir atrás de mim agora Próximo Próxima fase Eu perdi a minha... Que ver? Feliz aniversário O que é isso? Bruh Ela falou que perdeu a filha Ah, não Tá com saudade Tá com saudade A miss... Ih, rapaz Ela tá com saudade Eu falei que perdeu a filha É, tradução errada Desculpa E o cara desejando parabéns Enquanto ela tá ali chorando Provavelmente essa moça Que a gente entrou no carro É essa que tá aqui Não sei, né? E ela adotou a gente? Pode ser Aí deu a opção aqui de beijar Ou de pegar o bolo A cara da gata, né? De... De quem tá gostando muito Essa situação Pegar o bolo Olha aí O que que foi isso? A cara... Ela tá rindo lá A gata tá rindo Eu tenho que lembrar Que eu escolhi uma gata fêmea Ficar falando o gato É a gata Beleza, ó Próxima fase aqui Então, ó Great job Funcionou Ó, o que você quer? A gente tá tentando brincar com ela Tô com sede Vai pegar você mesmo Que isso? Ela consegue falar comigo? Caramba Essa moça aí deve tá Tá meio, né? Lelé da cuca Mas aí a gente tem a opção aqui De pegar, né? Eu falo de dar um tapa Mas não De pegar o copo A opção aqui é vidro Mas o que? Quebrar o copo? Lelé da, pode ser copo também Vai quebrar ele? Pode ser dar aquele tapinho Que gato gosta de fazer nas coisas, né? Ó, vamos ver Olhou pro lado Olhou pro outro E... Ah não! Que isso? Enfiou a cabeça no copo Ah, não quis me ajudar, né? A gente se vira Conserte a luz Eu vou fazer isso na próxima semana Ó, que isso é maluco, cara Isso nunca vai acontecer Cara, como na próxima semana tá sem luz Vai ficar mais uma semana sem luz Ó, a gente tem a opção aqui O que? De consertar a luz? Ó, empurrar o... O papai Ou pular Tá, vamos, né? Esse nós é a opção aqui do capetinha Então a gente ia pular em cima dele Vai empurrar ele, né? Ó, ó, ó Desceu ali Beleza Nossa, funcionou pra caramba, hein? Ah, funcionou mesmo aí, ó Como é que fala que isso aí é a opção do mal? É a opção ruim Funcionou Ah, moleque Próxima fase Tchau, bebê Vejo você por aí Ah, não seja malvado, né? Não se preocupe, aproveite É, no caso não é malvado Mas tipo um bagunceiro, né? Ó, apareceu um rato Festa dos gatos Isso seria a opção boa? Fazer uma festa aqui Enquanto os pais saíram Sem avisar ninguém E podendo quebrar tudo Vou correr atrás do rato Pra salvar aqui É a nossa casa Porque o rato Tá tentando invadir aqui, ó Vamos no rato Ih, vai quebrar tudo É, tá bom Acho que a festa também ia ser tipo isso Nossa, mas aí Aí eu comprei Ó, ia Até cansou Beleza, próxima fase, pessoal E viemos aqui Pra academia Junto com os nossos pais Ih, rapaz já chegou ali, ó Veja meus músculos Ó, tô vendo, ó Caramba, hein, cara Não tá cabendo na tela, não Ih, ela quer que eu faça a flexão junto Vamos ver Dumbbells Que seria o do Que o pai tá fazendo Ou fazer a flexão com a mãe Vamos lá ajudar Ah, meu Deus do céu Esse jogo aqui é sensacional, galera Olha Que isso, cara Ó, isso são braços Caramba, olha o braço dela, gente Maior do que o do pai, ó Pior que o maior mesmo Próxima fase Qual fase que eu tô? Os três estão dormindo Ih, entrou um ladrão Caramba, ó Mãos pra cima Tem aqui, então Mãos pra cima Que seria a opção boa aqui E arranhar Vamos arranhá-lo Ok, vai salvar nossa casa aí, ó Vaza, meu irmão Que isso? Era arminha de brinquedo, ó Porque ficou morrendo de medo Só o correndo Como é que isso é uma opção ruim? Eu salvei a minha casa Salvei os meus pais aqui, gente Não tô entendendo esse jogo Falando que essas opções aí são ruins Próxima fase Que isso aí é um negócio de stand-up Caça-talento, né? Tá, falou pra gente fazer aqui as melhores coisas E ela conversa com a gente mesmo A gente falou Eu tô nervoso No caso, eu tô nervosa Que é uma gatinha Vamos cantar ou dançar? Ah, vamos cantar, né? Ó, ó Caramba, hein Ganhamos o troféu aqui, pessoal Que isso? Ganhamos o troféu aqui Como a melhor A maior gata cantora Da história do universo É isso? Próxima fase Acabou? Pelo visto, acabou Finalizamos aqui então o jogo, pessoal Bom, é isso Quem quiser baixar esse jogo E escolher as opções do bem Pra ver se acontecem coisas diferentes O nome do jogo Tá aí na descrição do vídeo Beleza? Acho que é Cat Life Simulator Ou Cat Simulator Acho que é a primeira opção Que eu falei aí Cat Life Simulator Beleza? Só baixar ele pra qual plataforma que tem Android, iOS Obrigado pelo seu apoio Um beijo, um queijo, um abraço E até mais Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!